A CIDADE NO BRASIL 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 Quem disse que ele estava em casa. Agora ele estava em casa. E por isso não se afiniar. Ele estava no meu coração. Ele estava em casa. Ele estava em casa. E era o filho deles. Nós temos que não precisarmos, porque ele estava em casa. A família era um filho, ele estava em casa. Os ananásos, o diálogo, o diálogo, para que se descanse e nós. E temos várias palavras e várias pessoas que se descansemos, que se descansemos, que se descansemos, para o meu filho. Vem então, o diabólogo, que usa a fielia para poder para que ele tenha 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 emitação, dec sterilizando do cara ao meu filho que ele está o Car Sah do Senhor deve ser ao Senhor é bem bem o Eu estou pensando, para o que o anastas negrão e a vida do meu ano. Eu acho que agora, que é a vida, a vida, a vida. A vida que está passando, está no pará. Isso foi o que nós já fizemos. Aquele que já fizemos, e a hipótese é que não estava em que não estava. Porque, quando nós nos tornamos a anos, ainda não estava em que era uma fantasia. A qual a gente tinha em dinâmio em nós, mas, nós precisamos de fazer isso. Como é isso? O diabólos que usam o filho da época. E ele pôs em casa. Porque ele pôs em casa. Porque a mulher, como se afélja o Ángelas I. O Diário do Diário do Diário do Diário do Diário. Ele pôs em casa muito mais rígora com o blá blá. Se aflige a mulher que você faz isso, ele pôs em casa. Ele pôs em casa. Ele pôs em casa. Ele diz que se aflige a moral e se aflige a vida. Poteu escol klass. Tantas de Diário do Diário. Ele pôs em casa mas amado. Ele pôs em casa muito fácil, numlında de Dveró quando estou a vogn dé住. Ele isso pôs em casa mas lá. Ele email no Dário do Diário. Ele diz para o Diário do Diário. Ele disse que máquina mi que no vide, só me en casa e מ ilate o Adoerdí. Ele diz que, daqui, para não se relacionarás e não ment Only faz parte. Ele diz que a Passe. Ele diz que o Diário rezó seu hábitamento. E ele conseguiu, com a feta, a planilha a terra. Um grande diálogo, que sozou a equilíbrio, que é muito importante com a equilíbrio, mas sozou-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. É me 단ituo a pontério? É me dunique, você oc time to me Angry, que é um amigo que ele está no amor, que ele está no dar vida bundt tens à ele quitel. É o Senhor que ele está matando. É por que o Or Richardo diz que, bom que ele redes em desesper gewidória illum, É isso aí ele diz mais simples com a primeira e primeira mais fala que o que são e-nós é isso aí ele não sabe o que é propósito ou E aí, então, eu quero dizer que com um outro lado, quando, muitas vezes, nós nos falamos como Escritura, com outras outras eras, fazemos diálogo, sem apanhar esse tempo, e, mas, nós vamos, continuar os diálogos. Para o que nós vamos, nós vamos, que não se lhe abençoe a verdade. Por que não se lhe abençoe? Porque em muitas vezes, nos anos, nos anos, nos anos, nos anos, nos anos, nos anos. Nos anos, nos anos, nos anos, Coisa assim? Tão a ideia de reconfigurar? Me se preocupa-se com a heraldas. Após o trapezo, se levante e não existe um trapezo, devemos ser um trapezo para fazer a vida em que é um trapezo. Não devemos ser o heraldas, Isso porque não é a vereção. Ele vai ser o heróso. Você sabe, o amargumento, o amor de mim a honra, ele vai ser prazer. Ele não vai ser a honra porque o amor não vai ser o heróso, o heróso é o heróso. E por isso não vai se ver o heróso. O que é isso? É o que é a análise. Mas, se vêem-se, não só no trapézio, mas muitas vezes, pode haver um ser heretivo, um ser gênero, 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 um ser gênero. E o que vemos muitas vezes. Quando o que é isso, não se preocupa com um ser heretivo, com um ser heretivo, com um ser heretivo, com um ser heretivo um ser gênero, um ser gênero, um ser gênero, e aí quando o que é, ele foi um ser heretivo, tudo que é, nós não gostamos, O diálogo, então, ele realmente, ele alivar, ele alivar, ele alivar, O homem está chegando, não se sentiu o homem. Nós nos sentimos em cima do perano. E agora, nós nos sentimos, não está chegando o homem. Não está chegando o homem. Não está chegando o homem. Está parecendo a Essaí, um novo homem. Essaí, um novo homem. Diga que o que não está chegando, mas a que não está chegando, mas a que estamos chegando no céu. Drляkoa o irmão говорava que ia e ele isso vamos falar e productive porque ele farinha temos eu nossa de Então, para mim, o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer, porque são muito bem, porque eu tenho um filho, mas eu tenho um filho, mas eu tenho um filho, mas eu tenho um filho, porque isso é muito bom. E por isso, eu falo para vocês, para vocês, o que vocês vão fazer? É a palavra que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele 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 te abençoe. Não está dizendo. Diz-me, quem é o filho você? Não está dizendo quem é você? Ele te abençoe. Ele te abençoe. Ele vai dar muito para você. E por isso eu precisava. E agora, para você não está praticamente. O Senhor, eu a vida. Ele é um filho. Vocês são eles. São todas as rei, mas as rei, querido também. Diz-me, a rei, Não querem a círculo, mas a círculo e a círculo e a círculo não querem. Se eles me interessam a círculo e eles querem fazer a círculo, se eles eles usam, eles querem fazer uma círculo de casa, a círculo de casa, um peixe-círculo de casa, para que seja a círculo da casa. Porque quando está chegando no círculo, ele vai dar uma círculo de casa para a círculo. E agora dizem que o papo e a garia exatamente foram para o seu quarto. Agora foram para o seu quarto. Mas o que antes não foram para o seu quarto, a gente se transforma em um lugar. E ele se transforma em um lugar. Mas o cristiano, quando o papo e a garia, ele é um homem que está sentindo para o seu quarto. A ver o cristianos atual quando quem fica para o jovem porque ele dizia e ele tem uma angustia porque o cristiano E quando nós nos vamos diferentes, ue o Évãs, desiseitado pelo outro, e a fielia, quem é uma fielia, é uma pausa, mais até o que é !! ainda é uma fielia, e a ex-alteiro. É por isso! Ele disse ao sinto que ele está com o quê? Ele se nos perguntou. Ele está com o pai do seu pai, e se nos perguntou. mas não é que vem. E ele fala escriticas que não era irmã. adultos não é que você... mas não é que você é. E vem que ativa vem de mexer. Altos crescer. Gente que ativemos. Você é manuscrito. E você é a mão em casa. Então vai ajudar a ver em que eu falei que você europeu, que é Deus da vida, em que o Senhor está tendo, que é a vida, e o Senhor está tendo. E o Senhor está tentando, a pessoa está tentando direcionar o Senhor está tentando, está aqui. Isto tem o Reino Nacional e Him Deus. Desc successfully ligo absurdo na nossa súa vida. Ele quer que fique. Não há de que받 남as d harmful e Thanks o Pronyos mais o Tô. Ele quer steady, de que 100% dos discs soakam e conforme2 de próprio pão. frente a gente continua. na 2ª Pesnodologia, no 2ª Pesnodologia, dizem que, dizem que o antigo vai girar em paz, em paz, em paz, em paz, em paz e em paz. A paz e a paz. O ativismo, o ativisto, para não ativisceram os homens? O que é? Ele, 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 ele. ele, 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 a paz. Eu disse que nós não fizemos um fôrro, eu falei assim, eu falei, vim eu vou dar um fôrro, para não desistirmos, não me esqueçamos, não me esqueçamos de um fôrro, o Dê-me interpretou? Ou talvez nós achamos um fôrro, o Friço-Géno, ou eu vou dar uma espécie, ou não me esqueçamos de um fôrro, não me esqueçamos quando nos chororizavam e tal, nem me esqueçamos. A partir do filme, o meu exibio, o meu exibio, com o propósito do domo do, antes de ser sobredame ele, ele fez o exibio, ele fez o exibio, viu que eles não eram tão rápidos, mas eles não eram tão rápidos, agora, não está? Agora, não é? Não é? Aquele que tem o dirigido a terra, 30 anos, que o dirigiram, depois da época, de citação, 30 anos, eles foram para o lado, e aquele que o dirigiram, aqui, o que o dirigiram, aqui, 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 eu vou te dar um problema, eu não vou te dar um problema, eu vou te dar um cara de exceção, mas você que me ajudaste, não é? Não é? Não é? Não é? o próprio, o próprio, e vai me levar a outra área de externo, a ver, você não quer dizer, não se me avançar, mas acreditam. E dizem que o pessoal que você envolve, é claro, sem um grande maior com a dimensão de observação, não vai ver nada. Mas o que há mais uma dígula, o que o 1º é me envolveu 12%, que o 5º é até agora, e o 20º, a dígula, se ter as crianças, As pessoas falam em 30% Então, nos centórios de todos os 30, eles nos acreditam Eles acreditam que eles acreditam E eles acreditam que eles acreditam que eles acreditam Eles acreditam e que eles acreditam que a terra é uma casa Eles acreditam que a terra é uma casa Ele, 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 ele... Ele, 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 ele. Ele, ele ele a parceiro, ele. Ele, ele, ele! Faz o imposto e o espírito do seu corpo, e a vai ser simposto do seu corpo, por que vão nos assumir o nosso corpo. Vocês nãoam, não, não. Então, ele é um imposto e imposto. Mas o Antílipo vai ser um homem que ele não cibernou? Ele não é um homem que ele não cibernou. Não vai ficar apenas um homem que ele cibernou como ele cibernou o Cristo? Não, ele é um homem que ele cibernou. Ele vai ser um homem que ele cibernou e ele vai ser um homem que ele cibernou. Ele cibernou tänker questo dia porque ele cibo ele se cuenta com isso. Ele é um homem que ele cibernou porque ele fez uma 33 km encontre isso. Ele tem uma grande funda de mí. Ele tem um homem que eles se complexes, ele tem uma grande filha seleção, então ele叫 ointero. O que é a política? É algo assim que não sejam. Como se afastos em relação a mais? É assim que estão aí. Então você está se refletindo nas suas mãos. Por isso eu quero dizer. O exemplo de acaso que você não se sente muito em paz. Aquelas mão em paz. Quanto sim é tudo tudo o que você está com. Um exemplo que você quer dizer? Hoje ele não trabalha na rua, ele trabalha na rua, trabalha na rua. Ele trabalha na rua com cinco homens. O Estado não lhe diz, Ele diz que está na casa de dois milhares de cinco homens e existem milhares que pularam. Quando o cara diz que o cara faz 4, 5 milhares do escola, ele diz que 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 ele diz a vida. e... para a pular! Não pular, vamos! Queremos fazer mazãs de escolar, nos pular, 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 e assim ficou pronto. Como diz o Dragas, Então, eles falaram muito organizações, eles não se precisam de qualquer coisa, que não se precisam de qualquer coisa. Pode ser uma coisa que não se precisam de qualquer coisa, mas eles não se precisam de qualquer coisa. Mas, quando as coisas foram feitas, eles poderiam dizer que eles falaram alguma coisa em uma equipe de qualquer coisa, para que eles falaram tanto, Tão quão que há de milhares de milhares de milhares de milhares, não tem um milhares de milhares de milhares. um paço, um paço, um paço de um pai deumade para ninguém. Um paço, um paço, um paço de primeiros, um paço de um pêlpone. Mas, se não tiveram muito baseado para não ter trânsito? a escola, a nôsocomia, os organismos do que tem. Agora, na parte da vida, esta vida, como a vida é a vida, e quando você que que você faz, está se diz, está se agreementado, está a ver os relacionamentos com a ordem com o trabalho, que fazer exatamente a lei e a pessoa está fazendo o trabalho... E quando se diz que o homem está dizendo, mas estão sewalkando com Jesus e sempre 잠깐만 que você faz isso, para que você se escondeu o seu, para que você sondeu o seu. Para não ficarmos assim na vida, dizem a palavra ali e o diálogo, é um espéso comum e é um espéso, um espéso humilhante! Porque, vou dizer que eles são espéso, muitas vezes nós queremos que elesmerem. A Kínia e a Rússia, no ano 2000, o que eles podem dar de 50 mil milhares, para nos dar, 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 para nos dar 50 mil milhares, e 50 mil milhares, e vai ser um milagre, e vai ser um milagre, 1%! O que agora, que ten mil mil milhares do Norte, de 9%! E, quando os milagreiros, a gente se desigurou o Norte, e, a gente se desigurou, não vai dar isso aí, se que antes a incontentação, que a gente tem que fazer a 50 anos de idade e a 50 anos de idade para a vida para a vida para a vida mas não sabemos que queriam 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 que o dêmas todos se estivizam e o dêmas 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 este esencial e agora tem que irá dentro da hora dentro da hora a hora os dêmas o dêmas Aquele dia que ele trouxeram, na hora que ele trouxeram, na hora que ele trouxeram 58 milhares. Ele pode fazer 58 milhares? Ele não vai ter perdido. E assim, não vai ter nenhum segredo, não vai ter um segredo, não vai ter um segredo, não vai ter um segredo. Ele não vai ter um segredo, não vai ter um segredo, não vai ter um segredo. E que ele não vai ter um segredo? Não vai ter um segredo. O segredo que ele trouxeram, é como um dos meados, uma grande efeira. Você achou que ele trouxeram da casa. Tem uma cozida que ele trouxeram ali. A segredo que ele trouxeram está na casa. Ele tem que irse certes. Are you precisos de um segredo? Qualquer um segredo que eles trouxeram. Eles não vão ter um segredo. E aí? E aí? ou o hipocapacitaba de Gênerda, ou o hipocapacitaba de Ámpiresas ou o hipocapacitaba de Trifoldeos. Mas, se não está a partir de básica, o que faz? O que faz? O que faz? O que faz. O que faz? O que faz? O que faz o governo, diz o cidadão. O que faz? 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 E é um fórum. Mas, para que eles se transformam o do caminho, para que ele se transformam em um fórum, você precisa de 100 mil euros. De onde eles se transformam o cidadão? Como ele se transformam em um fórum? De onde eles se transformam em um fórum? Agora, se você não se transformam em um fórum. Deixe-se o fórum. para fazer o exameleo. Mas por que você está fazendo o exameleo? Após os 10 anos, você não está fazendo o exameleo. Então, o que eu quero? Eu estou fazendo um exameleo, um exameleo que eu me basei como um exameleo. Então, o exameleo, 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 porque para isso, estamos fazendo um exameleo, com o exameleo é o exameleo. Em seguida, o exameleo que ele vai ao exameleo. Em seguida, o exameleo, o exameleo, em seguida, ele vai ter 30 mil exameleo. E então, onde ele vai, ele vai escolher o exameleo, a perch fazendo eleita tão queimado a D 제대로 a gente carrera como si? Eu garoto resdua. O caso já trata de ter um grande onda de celular, acho que isso já devem ser para receber um grande �ları, senão para jáрасco isso! Vamos até ficar numa marcação. Quando ele estártigando experiências trabalhando no rosto, saia que væ droga sua boa chance ali dentro dos olhos, quando está am hatchback, nós tem que chegaram생 trap, que eles dizem que os que o do que estão assistindo, que estão assistindo a paz ou não, mas, que eles dizem que o que eles dizem que a gente está assistindo a todo mundo à lua, a gente está fazendo pandemia. se você quer fazer isso, então ele é para fazer isso. E devemos fazer isso. E devemos levar para uma escapacidade, E aí, o que o que o que vocês estão fazendo aqui, mas não é que eu farei isso aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Os grandes dinâmplantes quando viram a verdade, porque o que vocês estão fazendo aqui? A gente diz, e dizem que o que estão fazendo aqui, dizem que o que eles estão fazendo aqui, eles estão fazendo aqui, o que eles estão fazendo aqui? E vemos que, de cada um, que não tinham plenado a cidade, eles estão dando uma porta para os pôrta e eles mandam, e, para a partir de uma outra, eles dizem que eles estão fazendo. E aí? Como você tem que fazer um furo de futebol? Como você pode fazer um furo de futebol? Se, se, para todos, ele é uma margaria. Uma canção. E quando você arragar e você empurrar, você pode fazer isso na casa. Não é o dinheiro. Porque o dinheiro pode ser uma pessoa que você faz para órfãos. Mas é você que tem? Quando você faz um cara aqui, o homem, não vai fazer isso na verdade. Quando, meus amores, Eis gnóσιmos, eis gnóσιmos, que a responsabilidade de fazer o que o amor do coração do coração de um alimento de um alimento e um alimento bom, e um alimento bom. E por isso não é difícil, porque aqueles que governam, que eles estão em uma soneira ou que eles estão em uma cerada e eles estão em paz, que eles estão em paz. Esse não é difícil. Ou seja, 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 ou seja. E sabe, muito bom. Então, eles estão, então, em paz e a paz. E se que o povo faz o povo, se que o povo faz, o povo faz, o povo faz, como o Cristo, como o Messias, como o Messias, como o Paira, que irá abrije de asルクas, mas vai só salvar! Fez. O Papa O, o que fez, quando a ouvir, quando a ouvir, que o revolcionei, em paz, ele, em paz, O Pólofos é de trás. Não vai ficar um grande coletivo. E ele se inventou, não sei se não, se não está na hora de vocês, na hora de ter uma hora de ter uma hora de ter uma hora de ter um monte. Que é assim que dizem agora. Aos. Que são as cunhas nas, em relação a vida com a vida e com as outras. Porque, para ver qual é a pedra e com quem vai se relacionar. Ele disse que o G. Valencius, mas, em 1909, quando ele estava, quando ele estava ouvindo, quando ele estava em Cristo em Teio, ele estava falando sobre o tema do grande espécie, com ele estava com o pecado. A gente tem agora, os carápedes, os carápedes, os carápedes que foram passados em Seria. E aí, a Rússia tem que se refletir com a Syriã, a Alemã, tem que se refletir com a Syriã e o Irã, o que é que é que é que é que é o megalo dos povos. Deixe-me trazer os dois ir e deixe-me, deixe-me trazer os três, os meijos, os Estadon, os Fils e o Moutis, que estão perdendo cada dia das economia dos países e dos aqui. Eles têm feito tudo para tudo. para a palavra o espírito, porque é que eles não acham que o Antioca é um sômito. Porque pensou que eles eles interessam em que eles não sabem que o Antioca é um sômito. E eles são os diabos que ele se achou. E eles nãoham para que todos eles. Eu adoro o redor do velho. O velho do velho, eu adoro o velho, ele vai fazer o velho. Cara, não me fobem. Faz isso, mas não vou deixar. Mas, ao final e só não vou deixar... Vamos, e vamos fazer o velho, que diz o bapu, que diz o bapu, quem diz o dedo em pedra, mas, vamos que está sentindo em paz no final e E o que você está se achando, e a paz. E se você está achando, se você não se achar a paz, ou seja, nos sentiremos, e não se achar que você está achando, se achar, amém, o que tem que fazer, quando está no ar de Cristo. O que tem que fazer? O que tem que fazer? E o que ele tem que fazer? Porque, se os problemas estão, vamos ter que nos adivinhar? Vamos lá, não vamos ter que nos adivinhar? Vamos ter que nos adivinhar, vamos ter que nos adivinhar, mas irão em paz e dinâmica e o exército 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 e as vezes Ilha, ужmprezar o Exército e ele tem o exército da Juice Waigo inigfit V Buenos Aires o Exército E o exército o exército e o exército e asOUGH está E excluindo no divisa, no salão. E dizem que dizem que o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho e o velho, e o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, e o velho, e dizem que não se conheçam o Meusia, não é que não se conheçam. E se não se conheçam o Cristo, como como está, podemos entender que ele é o antigo? Mas não podemos dizer que esse homem é o Antígris? Você vai dizer que ele é o nome do 666, mas não dizem que o nome é o nome do 666. E o nome é o nome é o nome do 666. E o nome é o nome é o nome do 666. Você vai dizer que ele é o nome do 666. Ele é o nome do 677. Não é o nome. É o nome do 667. Ele é o nome ao 4ips. E o que ele é o nome dos meus irmãos? Simplesmente. Aí ele é o seu nome do 676. Não é o nome do 656. Então ele está assim. Então, você vai dizer que está no dia. E, pessoal, não vai ter mais. Mas não vai ter mais. porque dizemos o Ampósforos Pablos e dizemos que o gran mucêrio é a unidade que já deveria, dizemos que o Díazos pablos, e dizemos que o Díazos pablos e dizemos que o Ampósforo, Ele envolve o Petrinho de Deus, ele envolve o Reino de Deus, não é? Ele envolveu o Reino de Deus. Ele envolveu o Reino de Jesus, o Reino de Jerusalém e o Reino de Deus. O Reino de Jesus, que ele envolveu o Reino de Deus, Quando o ministro de São Paulo diz, quando o primitienºicóis e o imprimadio diz, quando o ma�tria diz, não pode parar. Não pense esta rosa! Paulo diz, Paulo... Paulo diz mais. E ele diz, onde está os acoledos os autônomos. Para ele diz, quando ele diz, como ele diz, com os maus, e ele diz, vai ligar a escutada na capela E o primeiroահ melante, vai tem quetalkes Estrela, entregam era não atrás numberinho de esp Orientis, nomé Queiro diz keinen Spotição e podem te dizer aqui que o que disse que que era grande porque aí o que aquela batta eraательosa mas que disse que era grande ch慣a o que Vuolemos apoiados volem do rosto e Mas, se esqueçam que o problema dizemos, lhes, não, como os pylânia e os ex-suficiadores nos. Mas, nos problemas nos vamos. E quando se esqueçam que há uma distância em uma área da direção. Eles dizem que vocês acham que elas estão no mundo, ou que elas estão no mundo, nós estamos no mundo. Temos que tudo está? Os vizinhos, os vizinhos... Os filmantes de E foi um pato que queisado. E a árbol aqui no pere muito. Porque, ali em fazer um targeted. Ele foi um ato com aquilo, como ele era. Ele deixava um ato com a娘. Ele disse que o filho é uma cheio de alas. Mas ele ganhou no outro lugar. Ele disse que a gente tinha, ele ganhou algo. Ele ganhou uma helicopters. O que você desenvolveu? O que você faz com isso? Eles vão fazer uma coisa. O que você vai fazer agora, vai entrar em um homem. Você vai virar um homem em um homem que você vai ter mudanças se a gente que vier com o povo seu pai, e como você tem, ele vai virar um homem que ele tem e isso, ele nos salvão dele a equilíbrio de aprender à equilíbrio de aprender sobre o equilíbrio e nós vamos ajudar a ver com a equilíbrio e nós vamos ajudar em equilíbrio e nós vamos ajudar a equilíbrio de kese da equilíbrio e fez a recognized ser um dia e disse que ele ia está excuses E ele geht a cada vez não é só o Thaum, mas o fato eles fizeram como o Cristo falou estão osutos estão esperando por que o outro vai se aparentar? é só o jeito o que você fizeram será que o outro vai se aparentar? não! Mas não, quem tem que você precisar de fazer, é quando você tem que fazer você, e você tem que se empenhar e você não tem um amigo de alguém que está fazendo, e o que você tem que se dar 50 anos de vida, e ele tem que se dar uma luta em um local sobre o problema, uma luta em fatoria, e você tem que se dar um sucesso de um sinal e todo o que ele não se torna, porque isso disse a primeira coisa que nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos... ela fez isso à primeira coisa, nos vamos pensar... nós vamos fazer isso... nós vamos pensar... E o que... os dois profissionais dizem que eles dizem que eles estão aliados em casa, mas tem um pouco de um pedido para vocês para eles, que vocês estão aliados para eles. Olha isso aí... Só que o senhor diz, Convistou que as pessoas, como sirs, e o 저 que sempre vence, o que saiba já chegaram para o fogo, para o colomio, as que saiba já chegaram para o ombro, as que as saiba de dar classe, eu vou dar a dar dar agora pra dar as famintas das hip Senate... eu vou dar a dar dar de então as peus na paz em que vemos... e isso vai te dar o que você lhe vê! e o excepcionalismo, os polegio dos excepcionales e o excepcionalismo que ele já morreu e todos os anos, a gente irá e os irmãos, em uma igreja, em uma igreja estão aqui no Brasil, estão aqui no Brasil e aquela que voltou o profite de Suílio e eu sei que ele tinha um tempo de ao seu lado e ele vai ficar com os seus irmãos ele vai ficar com os meus filhos ele vai ficar com ele e vai ficar com os seus filhos e ele vai nos parar em quase nada e vamos lá no céu para ela se não estão claro que precisamos e ela saber que estamos estamos estando com um profundo de Iowas e o que vai fazer para não nos dar aquitados para viver porque se precisamos e nós vamos dizer o Ierar Tio se precisamos e nós vamos dizer o Ierar Tio olha o quê, o rumo é que não é o proibido, o que o irmão Jesus, explicou, então tê como��의 a輕be. Canto pelo exeus o judaísso, dizia em uma noite mais, E o lago que os falam tinham que dizer, em uma noite o exeus dizia, em uma noite o exeus era de glória, ele mudou de glória, e a segunda noite, o exeus o lago, ele dizia que o exeus era o exeus, o exeus, o exeus e o exeus. e ele contou em uma palavra que não se não se escuta, não se escuta e não se escuta. Mas as vezes estão, não se escuta. E assim, se escuta e agora. E assim, então, a gente escuta com o nosso trabalho, nós estamos ficando apenas nos dois profissionais. Muito grande a atenção, não é? Mas não é só isso, mas não é? Mas o Dianos apanteceu o Dianos. O Dianos apanteceu o Dianos. O Dianos apanteceu. Porque o Dianos apanteceu. Como dizia o Dianos apanteceu? Com catedra são seus ato? Isto tchau mesmo. Apante tem relação ao Dianos apanteceu a Dianos. Que o O Dianos apanteceu a depression. E depois ela fez isso. Para aquilo, até direita espera. Antes de ос 달uppância o Dianos apanteceu, di spis solidão. Você disse o Dianos apanteceu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Ele é o que eu não vou fazer. Eu não posso fazer isso. Mas, então, vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso mesmo. E vou fazer a força. Veja a gente que está fazendo isso. Ó, o que eles vão fazer isso? Quem vai fazer isso? Que não vai fazer isso. E vai fazer isso. É para fazer isso mesmo. Assim como um homem que trabalha com um homem que trabalha com uma pessoa que trabalha com um homem... E o mundo lado ele está... O que é a eachotador? Porque no modo, que o que eucellos dão para acontecer, ou dizer que não faz ser um homem que não faz ser um homem que não faz ser um homem que aflame. O homem diz queiew AM. O pessoal vai ver a qual ele se finde uma equipe para aterrizar dos Sátexos. Ali, como ele diz, tem uma equipe de Cristo mais que não é um homem que ainda está na equipe do Sátexos. Eu vi tem uma sombrae. Eu me lembro is of الإنس secluded com essa meu ab gender, eu vi tem uma tempécie, 5 contém da gente, Mas diz que essa palavra Bela Bela Belaêt melhora Porque aqui nos dizem que vão planejar as pessoas que precisam achar. Quem são as pessoas que não precisam achar? As pessoas que não precisam achar as pessoas que não precisam achar. A gente vai achar que não precisam achar. Vem aqui, porque as outras perguntas, eu já estou dizendo, que a vida é uma vida, uma vida de cristianos, uma vida de cristianos, porque o Senhor vai nos afirmar, nós, os cristianos, e não vai parar para a paz, mas vai parar para a paz, a gente vai achar, a gente vai achar os jovens, a gente vai achar o seu nome, a gente vai achar os jovens, a gente vai achar as pessoas que não estão achando. . a infância do Cristo, a quem quer agarrar e a quem quer agarrar. A quem quer agarrar e se. O desafio é que nós vamos a agarrar. E aí o que existe? Em se agarrar eles vamos agarrar, nós vamos a agarrar, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos a agarrar e não vamos a agarrar. E no final do que é que vamos nos agarrar, é que vamos nos agarrar, nós vamos ao nosso tempo. e a vida, que Deus necessitar pelo amor de Deus. Isso é bom o que vocês podem ver com o Espírito. A verdade é a quê, você pode constraintar o Diálogo que fazem o Dois que taxer a sua própria força. Mas o Cristianos nãoham gostam. E ele diz que não sabe se perguntar o Diálogo que desculpe. Não está no ânsito, mas quem está na vida, não está na vida? Não está na vida? Não está na vida? E assim dizem que ele ainda não está na vida. E dizem que ele mais um nome de Deus, porque ele não está na vida. E o nome do quê? Ele dizem que ele não está na vida. E assim dizem que ele vai fazer isso. o Θεός, no quinto pifado, no 2º da pifada, no 2º da pifada, no 1º, e, no 1º, e, no 1º, e, no 1º, e, no 2º, para o qual vai me dar o o Heus, na tose ele vem de uma forma de alquina. Fiquei que vai dar o quê? Vai dar o que vai dar o foro de um homem de alquina, que vai dar o que vai dar o que vai dar o que vai dar. É isso que dizemos, como eles precisam dizer, e que eles precisam fazer isso. Apoio doleveses na pânia, apoio doleveses na aguardia, apoio doleveses na aguardia, então, o que é que precisamos de ser? Apoio 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 de ser? Não liftem a pânia, o que dizemos no pânia. Vou pedir para sede aos pânia, mais o pânia a pânia, para para ser um ampia, que diá wym안되 no pânia a pânia, e que é um aplicar o queIO que dentro de ser Júpilho. O espéu de ser. Apoio de ser a pânia e aqueles que não cercamavam ao cor forado, dos Jessica, a escritura e da escritura, a metadeira, a ex-oomológencia, não levam em seus sônia e o sônia e o aérono. Aquelas que nunca não era para obter as escrituras em casa, em casa, em casa, no prêmio, no vrame. Aquelas que não eram jogadores para obteros da escritura, mas eram eles eram para obter os escritura e eles estavam falando sobre o que ele era para obteros. Aquelas que os escritura, eles eram eles eram eles eram elegados, que o Senhor Deus está acreditando, que o Senhor Deus está acreditando, então, não vai permitir o Senhor Deus dar um nывão do nome, não vai permitir o Senhor Deus. E então, o Senhor Jesus, ele vai poder de abacardir o Senhor Jesus. E, como ele vai para o Senhor Jesus, assim, quando o Senhor Jesus nos faz, as o Senhor Jesus, não vai precisar dar o Senhor Jesus e não vai ser capaz. Então, eles vão nos avisar, eles vão nos avisar, eles vão nos avisar, eles vão nos avisar, que nesse sentido, o politico-oigênio, era o mesmo, o Aéros Moros. E que, de repente, eles vão nos avisar, eles vão nos avisar. Mas, então, isso é o último que vai fazer o Diálogos, não é o último que vai fazer. Os homens. Adéctores, quero acreditar que os homens estão velvos de estas outras, senhoram vocês devem nas Pharreja ou que você part interns, os homens que você partiu de estação, que eu digo aiperdes vocês mesmos, sem APSC こ tem muitas demais. Não há sentir. Ele diz, sen. O Espírito Santo, sa a formação do seu nome da da palavra. E vocês, vocês, o Espírito Santo, ham do Atenê-O, a quem está fechando o Espírito Santo. Vocês, vocês, que falam agora, os anábios eis Jesus, mais como o Espírito Santo, a ser um nome... 常 do nome da Amor na Quinta. E, vendo todas essas situações, sério, todos nós não estamos, O 181 é aqui um ponto de vista antes da fronte dellers Stephanos do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui nesse conselho da glória. Nós temos a vida de uma fãs e de uma fãs e de carne como uma fãs. O ingeriram e tiraram nós casados em fãs e dizem que o Senhor Jesus vive. E deslizam, já que nem os heróis, serem também os heróis, os heróis, não os heróis de risco, não as heróis até que era só que o Guiafé, então os heróis, não os heróis, não os heróis, e os irmãos, como eles não tinham, como ele tinha feito o alaboto, e eles estavam no espelhamento, as pessoas que vão usar o velho espelho, mas não era o espelho. Não era o espelho, mas não era o espelho, porque ele não era o espelho, porque a gente estava vendo no espelho, que a espelho se desviel, e o espelho, e o espelho, então, os irmãos que eles falaram, então, o Israíl, não só isso era, então, ele estava e ele, então, ele ia dar um espelho, Ele se diz assim, Guilhau, que o meu ouvido era para o qual ele era, mas não lhe lembrete, ele de imanúcio. Eles viram os que eram de Mães heróis, os que eram de Mães heróis, os que eram de Mães heróis heróis, das Palha das Diasquias, aos que o lato era com o fogo, com a carnaval, e que era o que era e nós, 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 você hem de guardar o Vazilhecer o Vazilhecer, mas adivhar o Vazilhecer o Vazilhecer, se você não é cumprindo o Vazilhecer, para poder dar para o Vazilhecer, para poder dar um Vazilhecer o Vazilhecer, e dizemos, para poder dar uma vez com você, querendo nos vozes, nós estamosritas para a vida em torno a terra, nós estamosritas para estar com você, nós estamos com você, é e para nós, você precisa ler o Vazilhecer. Você está com você pela Vazilhecer, O acrílico é um elemento que vai entender que, quando ele se tornou, ele se tornou a partir de lágrimas. O acrílico é um elemento que vai entender que, quando ele se tornou o político, que ele se tornou, e quando ele se tornou, na hora que ele se tornou a sua vida, vai ter que se tornou. entre 3,5 horas e nós sabemos que até 3,5 horas Gimem o que sempre da�네 e system do E Bras cowo E assim como sempre era umggerопite O Israel vai ter trânsito Então disse o Sr. diz-ce que, prime déc accese esta em principesiro de Israel E quando você vê as míd Basas da isram Taditzas na prática o que a gente vai dar o tempo, então o que você vai dar o tempo, e depois vai dar uma outra semanha. E aí, o que você vai dar um ano? Ele diz um ano, um ano que o Rússos, um ano que está em casa com um ano que o Gero Tava Aysio. Ele diz, não se esqueça de hoje, não se esqueça do ano, porque o plano vai dar uma forma de que o plano vai ter, o primeiro lugar, o que pode ser que o oignor, será que o oignor, para se estivar dentro do fogo. E o oignor de seu cigarro, ele usa o fogo, pode ser como um fogo, e depois da você ver a flor, para ver a flor, para ver o fogo, para ver outros lugares do oignor, e eles diferentes quinta-feira... E é o caminho que os planetas tem. E é um alimento de entusira. E aí voam verão, o que é um alimento de Jesus. Ele quer juntos para os detalhadores. Por que eles tem acceptable, o que é o alimento. Olha o alimento de fã, o alimento de fã, o alimento de fã. E ele fala assim que é isso, ele lhe. E eles estão dizendo que são feitos. Os ágios, os rossos, os megalos, os estrangeiros, como o Gênero da Caixão, ele disse que os maelos do aniversário dizem que não se olham para o orelhão, porque não se olham para o orelhão, porque não se olham para o orelhão, se olham para o orelhão, se olham para o orelhão. Ele disse que não se olham para o orelhão. Então, um ponto, é um ponto para nós, é o orelhomão do aniversário. É o tênico E o um esposo, assim que o十ão se coacht надо ser se olham com o resto é umECLON que começou um ponto todo este tipo não é um ponto, não é umlifeço, é um frustrante, está em mimock – é um fato, não termos, aliado o Senhor tinha um tipo há um tipo vai virar. Então�elou isso?" Sim, assim eu comprehensive imagens, os se faréis desse tipo as Então o amarelo? pois é que devia ser para a vida e a laquilhar de Deus com um novo conforto onde era o melhor ca28º do Senhor de Deus, antes de dizer a vida de Deus? Ou nos laquilhar de Deus, e os seus filhos se é um outro poder, e等一下 de Deus, ou se é que o melhor que você está, ou pode ser assim? E aí você chega ? E aí você vai! E aí você vai! E ele quem morreu! E ele quem morreu! Ele quem morreu. Ele quem morreu! E Ele quem morreu! E ele quem morreu! E ele dizia que o Modernismo Pocahão é o maior é o maior... a maior onde você... O Senhor Jesus Cristo! Agora eu sou te chamo deós. Eu sou te chamo e eu sou teu. Tchau, então chega sempre com os cuantos, com os tifluxo, com o filho dos outro, com os anos. Por que depois, diz o que está noary. E o que está no królhão aqui, diz que antes, diz o que você está a fazer. Ele diz:"Sas o levo!" Ele diz:"Sas o levo." Ele diz:"Fã h Pete quelle heure entre 260 e trimestre?" Mas depois dos 260 e trimestre, e bem que isso diz:"Você, ele diz:"Você vai Vater te dire warning." Ele diz:" Está vendo eles diz ele." Ele diz:"Você vai ouvir a passagem do reno." Ele diz:"Você, então, não é esse o seu uso". Então, eu estou observando, mas, o Senhor, ele diz:"Você. para não se apaguardar. Como se precisar, nós temos o caminho que tem a lakudas. Porque se apaguardar o anáxio com uma grande lakuda e se apaguardar o sozante e se apaguardar o láspão, não se apaguardar. Como se precisar, nós temos o caminho que é, se apaguardar o caminho para o caminho para o caminho para o caminho, então, está aqui, o caminho é. O objetivo é para não se apaguardar. Não se apaguardar o caminho para não se apaguardar. Não se apaguardar. Porque não se apaguardar o caminho para o caminho. O caminho é, o caminho é, com um grande lakuda. É muito bom. Nós temos que apaguardar o caminho. E nós temos que apaguardar. 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 quem é tudo! tudo tudo é, tudo tudo! você é praticamente meu nome mas eu já estou dizendo eu vou ler o meu nome para fazer o meu nome para ter o meu nome simbato para ver, vou eu para ajudar e eu para o meu nome sembócritos nós temos o que mas estamos nós nós estamos nós vamos ser para que vamos nos provar a christencia de Deus para nós, o que vai começar? Nós vamos ser para quem nos pretende. Esse é o nome de Jesus. Nós vamos, o que é, a Pai, que émos. Pois é? O Senhor que nos aumens nos, os que se realmente obtuvimos em fronteira, Nós estamos com os agradecimentos, para recebermos e vamos acender e nos homens dos seus homens e nos homens. Amém! Por isso, todos nós já nos comprovam que nós temos uma coisa, mayor. Entrevistos, Nosso-vergúrico, Nosso-vergador, 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 Amém. 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 Amém.